Os donos de postos bem que tentaram se justificar, mas os motivos alegados para os superaumentos nos preços dos combustíveis no mês de março não convenceram o PROCON. Os 28 postos de Londrina que aumentaram preços de combustíveis entre os dias 14 e 17 de março foram autuados. A gerência de fiscalização do PROCON concluiu que não havia justificativa para o reajuste de aproximadamente 30 centavos por litro. Segundo os fiscais, não houve aumentos em salários, água, luz ou no combustível que sai das refinarias. Muitos empresários alegaram que acompanharam o mercado, reajustando conforme a concorrência, mas esta alegação não foi aceita. Eles estão recebendo as notificações de autuação e tem prazo de 10 dias a partir do recebimento para apresentar defesa. A coordenadoria do PROCON vai analisar as defesas e dependendo do resultado poderá aplicar multas e outras medidas administrativas, como a interdição parcial dos estabelecimentos. Tem várias questões a serem verificadas, os atenuantes e os agravantes, mas em síntese é em cima do faturamento do posto, se for uma multa mesmo pecuniária em dinheiro. Se for outro tipo de penalidade, são outros fatores a serem avaliados, mas sempre com esses agravantes e atenuantes. O PROCON chegou a interditar quatro postos durante dois dias, porque as empresas não justificaram o reajuste dentro do prazo. O GAECO tem inquérito aberto para apurar possíveis crimes contra a ordem econômica, inclusive o alinhamento de preços. Amostras de combustíveis também foram encaminhadas para a análise laboratorial.